Sejam bem-vindos! As redes sociais RCA em Araraquara vão trazer agora todas as notícias de cultura e lazer. Eu sou o João Henrique e vamos para algumas. O projeto Parque Vivo estará no Parque do Botânico neste sábado dia 11 e domingo dia 12 com diversas atividades. Teremos escuta no parque, oficina de poesia e pintura no primeiro dia, pilates e karatê no segundo. Toda a programação será gratuita e vale muito a pena participar. Uma boa opção para toda a família. Lembrando que tudo isso vai acontecer no Parque do Botânico na rua Dr. Genaro Granata. A próxima notícia será sobre as inscrições abertas para o apoio aos blocos carnavalescos de rua. A Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte abriu inscrições para a celebração de apoio aos blocos de carnaval. A proposta é incentivar os blocos livres de carnaval, com o objetivo de resgatar características tradicionais como as marchinhas e a ocupação de praças e ruas pela cidade. Veja todo o regulamento do edital em nosso portal de notícias. As propostas aprovadas receberão um valor bruto de R$ 3.000. Para informações e dúvidas, você deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura até o dia 6 de fevereiro, no horário das 9h30 às 17h, no Palacete das Rosas. A última notícia, Araraquara recebe mais uma edição do Sesc Verão. Em 2020, o evento chega à sua 25ª edição e traz diversas modalidades olímpicas e paraolímpicas para sua programação. Em Araraquara e São Carlos, a abertura foi no primeiro final de semana de janeiro e será encerrado dia 1º de março. Toda a família poderá participar da programação que traz apresentações esportivas, aulas abertas e vivências esportivas, todas gratuitas e abertas ao público geral. Em nosso portal, você encontra toda a programação das atividades, acesse para maiores informações. Curta e aproveite o seu final de semana com muita alegria. A qualquer momento, voltaremos com mais informações.